O Enem, o Enem, o Enem tá chegando galera, você pode fazer o seu pedido lá no Twitter, Twitter, você vai lá com a Hasidag, Hasidag12hnerds e pede, cara, o Guilherme Garozzi, do Espírito Santo, falei Guilherme, lelê, espero que você esteja assistindo, sabe o que ele pediu? Ele pediu isso aqui ó, rumba, 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 tá dando pra ver? Ele pediu que eu desse aula com a minha barriga, escrito o nome dele, olha só que central, gente, cara, como é que pode? Aí Guilherme, amor, olha só, é o Nudes, é o Nudes voada! Obrigado! Obrigado! Obrigado!